Poco X3 Pro ou Realme 8, qual é o melhor? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escolha Certa Tech. Está pensando em trocar de celular, mas está em dúvida entre Poco X3 Pro ou Realme 8? Tenha calma, assista esse vídeo até o final, e descubra hoje mesmo qual desses dois celulares é de fato o melhor para você, e faça a escolha certa. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Para começarmos esse comparativo, vamos iniciar pelas especificações da tela de ambos os aparelhos. No Realme 8, você vai encontrar uma tela Super AMOLED, de 6,4 polegadas, Full HD+, com 411 ppi. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar uma tela IPS LCD, de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares, o Realme 8 pesa 177 gramas e tem 8 mm de espessura. Já o Poco X3 Pro, pesa 215 gramas, e tem 9,4 mm de espessura. Referente às câmeras. No Realme 8, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Realme 8, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Poco X3 Pro, vem com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Referente à bateria. No Realme 8, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh por hora. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5.160 mAh. No quesito desempenho, no Realme 8, você vai encontrar o processador Helio G95, com 6GB de memória RAM, e 128GB de armazenamento interno. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 860, com 6GB de memória RAM, e 128GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X3 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X3 Pro, ou Realme 8? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.